Música Me dá o tamborim, me dá o tamborim, tamborim, tamborim Bom, eu me recordo uma cena muito engraçada que o Renato Aragão de Dia dos Trapalhões fazia, que é essa que eu fiz agora Música de dançantes eletrônicas com o Universal Robô Brand Dance and Shake Your Tamborim É esse grupo aqui Música de dançantes Música de dançantes E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal.